Pidinho novo, pidinho tonto, não estás no ponto, volta pro ovo Eu não me calo, falo de novo, não banto calo, volta pro ovo E a macusa no mar da conta, tá só te olhando com a barra pública E se o juiz você quiser, tem um juiz que pode afogar Pidinho novo, pido cinto da letrinha, pido cinto da letrinha Já posso sair sozinho, eu já sou doido de mim Já posso sair sozinho, eu já sou doido de mim Você está pela cidade, onde fico em plantidade O mundo de liberdade É o fim Pidinho raro, pidinho novo, tá tudo caro Volta pro ovo E o tempo inteiro terás pedindo um cozinheiro No teu caminho Por isso eu vivo e falo de novo Pidinho amigo, então volta pro ovo Se bem de repente você escapar No forno quente você vai parar Pidinho raro, pido cinto da letrinha Já tô com活o, mía e pido cinto da letrinha Pidinho raro, pido cinto da letra Por isso eu digo e falo de novo Vinte e um amigo estão prontas do gozo E se ligeiro você está a parte Tem um grandeiro que vai te adotar Tem um grandeiro que vai te adotar